Lula chegou hoje ao oitavo país visitado em 127 dias de governo. Na Inglaterra, o presidente irá acompanhar a coroação do rei Charles III, além de cumprir outras agendas. É justamente sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a repórter Paula Lobão, que chega ao vivo para detalhar essas agendas do presidente da República. Paula, um encontro entre Lula e o premier britânico movimentou inclusive a diplomacia brasileira, não foi? Bem-vinda. Foi sim, Daniel. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta sexta-feira. O presidente Lula, como você disse, chegou hoje de manhã à Inglaterra. Ele participa da coroação do rei Charles III, que acontece amanhã em Londres. E o presidente Lula já chegou gerando polêmica, causando polêmica, porque ele e toda a delegação brasileira decidiram se hospedar em um hotel luxuoso de Londres com diárias que custam R$ 95 mil. Lembra aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando foi à Inglaterra para o funeral da rainha Elizabeth, ele e a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ficaram hospedados na Embaixada Brasileira, sem gastos. Bom, a respeito dessa agenda de Lula, nesta sexta-feira, ele teve uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Richard Sunak, no gabinete britânico. Ele, inclusive, ao chegar ao gabinete do primeiro-ministro, foi recebido por manifestantes contrários a ele, com cartazes, protestando com cartazes, fazendo referência ao momento em que ele esteve preso por conta da operação Lava Jato. Nesta reunião dele com o primeiro-ministro, ele teve a notícia de que o Reino Unido vai fazer uma doação para o fundo Amazônia, doação no valor aproximado de R$ 500 milhões, notícia que chega no momento oportuno para o Brasil com relação à pauta ambiental. E agora à noite, Daniel, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva chegaram ao Palácio de Bunkham para o jantar que a monarquia está concedendo às delegações estrangeiras. E eles foram pessoalmente recebidos pelo rei Charles III. Eu volto com você ao estúdio.